Se dedicam o dia outurnamente para, através de pequenas atitudes e grandes gestos, possam realmente enaltecer o quanto é importante o nosso município, o quanto a Princesa do Sertão é de fato e de direito uma das melhores cidades do Nordeste para se viver. Porque aqui se tem respeito, aqui se tem autoestima resgatada. E eu me lembro muito bem, fui vereador por 20 anos nesta casa. E eu não me recordo de um município em um desses anos ter entregue no aniversário da cidade, aniversário de adesão à independência, tantas obras, tantas ações, tantos veículos como que aí estão. Veículos para o SAMU, que é aquele que presta o primeiro atendimento. Veículos para que possa ir até a zona rural, prestar atendimento, como serviço ginecológico, móvel e serviço de odontologia. Porque nós entendemos que se o povo não pode vir buscar saúde, nós precisamos levar a saúde até eles. Nós temos aqui transporte escolar, carro para a guarda municipal, carro para agente de trânsito, para infraestrutura. Nós temos carro aqui em parceria com o governo federal. Nós vamos entregar dois carros. A vida do vereador Jerônimo, lá para a APAI. Os dois carros estão ali para entregar a APAI. Nós estamos entregando, esta semana, mais de seis milhões de reais em mobiliário escolar. Todos já comprados e adquiridos. Estão chegando entre ontem, hoje e até sexta-feira. Ontem, adquirimos mais de três milhões e meio em medicamento para atenção primária, para média e alta complexidade. E aí dá uma demonstração aonde se está o recurso público, aonde se está investindo esse recurso. Porque esse recurso não é meu, não é da Câmara, mas é do povo. E ele precisa ser retomado em forma de obras, de atitudes e de benefícios que venham a melhorar o município de Caxias.